Maria, Maria é um dom Maria, Maria é um som, a cor, o suor Uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri, quando deve chorar E não vive, apenas aguenta De uma gente que ri, quando deve chorar E não vive, apenas aguenta E ai 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 Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca? Maria, Maria, mistura amor e alegria Mas é preciso ter banha, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca? Possui a estranha mania de ter fé na vida Lele, alele, alele A CIDADE NO BRASIL